E olha, sem perder tempo, direta notícia, 11h53, nós vamos agora falar agora sobre a festa, aquela festa clandestina, ocorrida no último sábado em Marechal de Odor. É que sete pessoas foram intimadas a comparecer à Polícia Civil para prestar esclarecimento. Maria Maciel tem os detalhes e essas informações. E você acompanha aqui no Fenômeno. Maria. Ao todo, sete pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos no 4º Distrito Policial sobre a festa clandestina que aconteceu no último sábado no município de Marechal de Odor. A delegada Ana Luísa Nogueira é responsável por essa investigação e fala pra gente como é que vão ser esses depoimentos. Então, além do organizador que já foi identificado, essas pessoas também serão ouvidas. Exatamente. Já foram procedidas as intimações aqui efetivadas pela delegacia do 4º Distrito. O encado policial já foi instaurado para apurar três tipos de penais previstos no Código Penal, o artigo 132, além dos artigos 267 e 268. E no transcorrer dessa semana e da próxima, nós ouviremos diversas pessoas, alguns testemunhas, o organizador da festa, por óbvio que provavelmente ia depender das investigações e do suporte probatório, será iniciado com base nessas tipificações penais e também algumas pessoas que possam ter, de alguma forma, contribuído aí para a realização dessa festa. Os responsáveis, eles podem responder por que crimes? Pelos crimes previstos nos artigos 132, 267 e 268 do Código Penal, a depender da individualização da conduta de cada um deles. Se somadas, se uma pessoa conseguir, enfim, incidir nessas três tipificações, pode chegar aí uma pena até 17 anos, né? A depender do entendimento do Poder Judiciário. Essas penas, esses crimes dizem respeito aí à exposição à saúde pública, os riscos? Exatamente, são crimes que atentam contra a questão da exposição à saúde pública, a possibilidade de propagação de epidemias e também o descumprimento de determinações do Poder Público no tocante a medidas sanitárias que já foram definidas, que já foram predeterminadas por diversas publicações aí em diário oficial. Nós temos 30 dias para a conclusão do inquérito, mas as diligências já estão avançando e nós temos uma pretensão aí de esgotar a gama de depoimentos, também estamos aguardando a resposta a ofícios que foram expedidos ao Poder Público e nós temos aí a pretensão de concluir aí antes do prazo legal e encaminhar para o Poder Judiciário. No caso do Poder Público, ele também tem uma certa responsabilidade, já que o evento foi realizado dentro do município e teria aí o dever de fiscalização? Nós vamos já encaminhar, solicitar informações por parte da Prefeitura também para saber se de algum momento foi expedido algum alvaro, alguma autorização para a realização desse evento. De acordo com o decreto, a gente está na fase laranja, foram autorizados os eventos, mas sem cobrança de ingresso e número limitado de pessoas ao ar livre, não é isso? Por isso que essa festa, ela é considerada aí clandestina e estava transgredindo aí essas regras. Exatamente, de acordo com os vídeos que foram amplamente divulgados pela imprensa, pela mídia, fica evidente aí que houve descumprimento a vários protocolos sanitários, inclusive determinações emanadas aí pelo Poder Público. Certo, obrigada delegada pelas informações. Então a gente continua acompanhando esse caso, que teve uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais, dessa festa realizada de forma clandestina, trazendo aí riscos, riscos de contaminação do coronavírus, isso no município de Marechal Deodoro. Da Gruta de Lourdes, Maria Maciel.